Como a gente vive num mundo de rede social e a gente só mostra o que a gente quer, as pessoas só olham o que os outros querem que elas vejam, elas vão ver que é fácil. Porque é o que as pessoas querem mostrar, que elas estão em uma vida boa, que ficaram ricas e etc. Mas é difícil as pessoas mostrarem os grandes. Mas a pergunta que eu faço e que eu vejo com muita recorrência e me incomoda, e eu fico puto, cara. É assim, ai, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu quero um investidor anjo para realizar o meu sonho. Aí eu falo, cara, você sabe o que é um investidor anjo? É o principal? Não, é um empréstimo. Você está fundido, cara. Imagina se a gente monta o nosso negócio aqui com o investidor anjo na nossa porta. Cadê o resultado? Você vira escravo de novo. Você perde a tua independência. Sim. Monta o teu negócio pelas suas próprias pernas e você vai aprender a ganhar. Não, é todo mundo que é um investidor anjo. Mas o cara não tem dinheiro, como é que ele faz? Meu irmão, se vira, começa como ele, no outback, começa a porra pequena e vai juntando, cara. Agora, já quero começar com 3 milhões. Mas é o que a gente está falando. É dívida, porra. Hoje em dia tem os golpes, por quê? Porque a turma cresce o olho muito rápido. É tanto que eu falo esse negócio de criptomoeda que todo mundo fala. É um negócio legal, é um negócio legal. Mas você fala em criptomoeda por causa, depende da lábia do cidadão, você arranca as calças do outro. É verdade. O cara fala, pô, criptomoeda, cara. É, é. É porque é volátil. Você toma aquelas lapadas no toba, você fica até aleijado. O que eu estou falando é para quem tem sonho e para quem quer fazer alguma coisa, aí você pode arrematar ou não. É que pare de achar que o seu negócio precisa de um investidor anjo. Porque você está comprando um sócio, um cara que está botando dinheiro que daqui a pouco ele vai estar cobrando de você. Ah, mas em todo lugar que você pegar dinheiro, vai ser assim, não tem jeito. Vamos lá. Mas a galera acha que investidor anjo é o nome, anjo. Assim, primeiro, eu acho que é bom você ter um investimento anjo bom, entendeu? O problema é que, cara, na Bíblia tem uma frase que diz assim, quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então, cara, você realmente perde um pouco da sua liberdade, especialmente quando dá errado. E a maior chance é de dar errado. Então, cara, você está colocando uma cenourinha ali em você que é bizarra, entendeu? A chance é muito grande de doer, entendeu? Então, o que eu aprendi, assim, e eu mais recentemente, a gente montou, o Primo Rico virou Grupo Primo. A gente tem outras empresas aqui dentro, a gente tem mais de 200 pessoas na empresa e tal. Eu aprendi várias coisas empreendendo que tem muito a ver com isso. Que é assim, você não pode errar o timing das coisas. O timing é uma das coisas mais valiosas que tem. E o timing é primeiro você, cara, chutar a bola, depois você vai buscar nos negócios. As pessoas ficam fazendo um negócio muito perfeito, acham que precisam de dinheiro e tal. E, no final das contas, não vão encontrar dinheiro com uma ideia, porque a sua ideia geralmente não vale nada. Porque se ela for muito boa, cara, vão ter pessoas que vão querer fazer junto com você. Se a sua ideia for ruim, vão te dizer na sua cara. Perfeito. Então, assim, o que tem valor é um projeto validado. Pô, cara, as pessoas hoje, elas parecem que não tem mais a manha de, cara, de trabalhar no McDonald's servindo hambúrguer para aprender, entendeu? Acho que é vergonha, né? Sei lá que não sei o com o mundo, cara. Os caras, eles querem... Não, acho que eu sou melhor que isso. Não tem humildade, velho. Não tem a simplicidade. É, cara. Olhar, não digo humildade, é a simplicidade mesmo de falar porra. É isso, cara. Empreender é isso. A galera criou um negócio que empreender é... Dinheiro. Empreender é uma coisa muito bonita, muito... Cara, não é empreender... Você precisa arregaçar a manga, trabalhar. Mas é o que a turma hoje em dia mostra isso. Todo mundo, você vê. Ah, ou o cara é influenciador digital... Mas aí é commodities, aí é outra parada. Ou ele é empreendedor. Aí é outra parada. Aí você pega a maioria... Eu sou empreendedor de quê, caralho? O que você empreendeu? Depende. No meu show, sacanela. Você fala o quê? Eu sou empreendedor. O cara tem uma banca de jornal. Eu falei, pô, não deixa de ser, pô. Então nesse caso, todo mundo é empreendedor. Não é. O cara tem que entender o escalonamento do lance. O cara quer começar com um milhão para fazer o negócio. Sendo que ele pode começar com cinco mil. Porra, ele começou com cinco mil. É ou não é? É, mas é muito... Mas é o que a gente estava falando. É muito mais gostoso você começar com um milhão, não é? É muito mais gostoso. É muito mais gostoso, caralho. Mas a galera não sabe o que isso significa. Por que não? Não é não, porque é dívida, porra. Mas o nego não pensa assim, carioca. Olha que ele vê um milhãozinho na conta. Você quer pegar um milhão? Eu pego. Me dá isso. Não, vai lá no banco. Você assina o compromisso. O banco nem me dá para comer e conversa. Você bota como garantia o quê? Nada. É ou não é? Mas é muito mais gostoso você começar com um milhão do que se você caixa do McDonald's, velho. Mas emprestado? Foda-se. O cara é do caralho, não é? É. Ah, ele abre a conta dele e tem um milhão. Tem seis zeros, irmão. É que, olha só, o problema não é a dívida. Porque se você for pegar muitas empresas na Bolsa, elas são quase todas endividadas. São quase todas endividadas. O problema é... Porque, assim, trabalhar com capital de terceiro tem uma coisa muito bela nisso, entendeu? Você usa o capital de terceiro para você crescer mais. Isso é bom. Só que, cara, não é qualquer um que está preparado para pegar um capital de terceiro. A maioria das pessoas não estão. A maioria das pessoas, elas acham que tem ideias revolucionárias. Aliás, você deve receber também. Todo dia eu recebo um bilhão de mensagens falando Primo, eu tenho uma ideia revolucionária. Eu preciso te mostrar que ela vai mudar o mundo. Sim, sim. Caraca, não vai, não vai. Não vai, porque se fosse mudar, cara... O que é o mundo rico, né? É sempre assim. Então, os caras precisam começar de baixo. Assim, é que é engraçado. Quando eu falo, eu carrego um estereótipo. Eu sou um cara branquinho, não sei o que lá e tal. E parece que não, assim, né? Playboyzinho. Mas, cara, quando... Eu sempre empreendi, mas na época do mercado financeiro em si, cara, eu cuidava do dinheiro dos clientes. Eu tinha um escritório, mas na época eu pegava quase quatro para cinco horas por dia de transporte público. E as pessoas não querem mais fazer isso. Elas querem montar uma startup maneira e tal. Pô, sabe? Não tem nada de bonito nisso, cara. Fui assaltado várias vezes. Eu, poxa, andava para caramba, pegava o Tenor Jardim Ângela, um monte dessa loucura. Isso também tinha a história de vocês. E a pessoa quer começar de cima, mas ela precisa do parâmetro, entendeu? Então... Mas é... Não é porque hoje em dia é mais fácil, que nem você falou de você conseguir um investidor anjo. Era mais fácil. Era. Cara, a gente estava passando uma crise grande. Mas eu acho que hoje é mais fácil por um motivo, na minha opinião. Cultural. Antigamente, para eu acessar qualquer informação, no teu tempo também, você tinha que ir a mais, livro, investir. Hoje a internet... Facilitou as coisas. Tem coisas muito boas e ruins também. Mas a informação, acesso a você aprender coisas, está sensacional, cara. Isso é. Não é, primo? Fala aí. Está total. Cara, assim, hoje, pense assim. O Rockefeller, um dos mais ricos da história, teve uma vida com muito menos regalias que alguém da classe média hoje. Entendeu? Assim, quem que você preferia ser? O faraó do Egito ou, cara, alguém da classe média hoje no nosso mundo? Cara, eu acho que provavelmente alguém da classe média hoje. Cara, você tem comida quente, sabe? Você tem minimamente uma casa. Você tem... Acondicionado, banho quente. Você entendeu? Você tem um monte de coisa. Antigamente, pô, vou para outra cidade. Bicho, você vai pegar um... Vai de Camilo, né? Camilo vai andar, não sei quantos dias. Você tem... Copo Stanley, cigarrinho, cigarrinho. Tem beat tênis. Beat tênis, cigarrinho. Cigarrinho de MP3. Copo Stanley e beat tênis. Cigarrinho USB. Pô, gostoso. Que bosta. É isso aí. Tem renegade. Então, poxa... É isso aí. Bom, né? É bom. E o cara hoje está tudo muito mais acessível mesmo. É o que você falou. É, é. É muito mais acessível. Cara, está aí. Por isso que eu falei. Hoje em dia, entre aspas, é muito mais fácil. É, muito mais fácil. Você consultar um negócio... Não, hoje não está difícil. Está mais fácil. Agora... É isso. O que eu falei, teoricamente. Não, não é teórica. É o estudo. O que as pessoas acham que é fácil é diferente. Ah, sim. Não, sim, sim. Por isso que eu falei teoricamente. É que essa percepção, né, cara? Porque isso que é fogo, né? Porque como a gente vive no mundo de rede social, e a gente só mostra o que a gente quer, né? As pessoas só olham o que os outros querem que elas vejam. Elas vão ver que é fácil. Porque é o que as pessoas querem mostrar. Que elas estão em uma vida boa. Que ficaram ricas e etc, etc, né? Mas é difícil as pessoas mostrarem os grandes erros. E aí, como é difícil mostrar os grandes erros, as pessoas acham que é fácil. E, cara, vão quebrar a cara, de fato. Mas quando eu comecei para eu gravar vídeo, eu lembro que eu e a Ká... A Ká é a minha namorada barra esposa, que a gente está junto há quase uma década. Você enrola ela há 10 anos, né? Não, calma. Barra esposa? Está na barra, irmão? Está na barra, cara. É um processo. Está cara covarde, né? O cara é corajoso no mercado financeiro, mas na vida amorosa, ó. Como eu de bens, ó. Aqui que vai, ó. É ruim. Eu devo ter ajudado ele pra caralho. É, como eu de bens não quer. Não, cara. É que o que você chama de esposa, mas a gente não casou ainda. Tá. Entendeu? Sei como é que é. Mas ela é minha esposa. Cara, ela me ajudou muito. Muito mesmo, assim. Eu lembro que, poxa, hoje é tão acessível você começar que, poxa, a gente pegou um celular, né? Aí tinha um tripé que a gente tinha meio quebrado. Aí ela amarrou com um cadarço. Aí ela segurou, tipo, como se fosse num prômpter. E eu comecei a gravar as primeiras coisas assim. E ela que editava, ela fazia tudo. Ela fazia tudo? Ela fazia tudo. Ela filmava, editava e subia. E fazia thumbnail e tal. Então a gente começou assim. Low cost total. Então tem que começar assim, eu acho, cara. Agora imagina você já com dívida, começando. Com os 5 mil reais. Não, aqueles 5 mil reais que eu invisto do anjo. No sonho dele. Mas acho que tem dois lados nisso. Mas acho que tem dois lados nisso. Eu tive muita dívida na minha vida. Isso aqui sempre me fez dormir mal. Olha só, eu sempre tive muita dívida. Porque quando eu comecei o escritório, aconteceu uma coisa na minha vida que assim, eu ganhava dinheiro e a família tinha alguns compromissos que eu precisava ajudar. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu precisava ajudar. Então, poxa, era 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quanto mais eu ganhava, mais eu sugava. Então as dívidas me faziam mexer muito, mas acabaram com o meu emocional por muito tempo. Então eu passei anos, cara, ansioso demais. Eu passei anos sofrendo muito com isso. Mas também é igual, não sei se é igual, mas acho que tem um pouco da parada do você tem um filho e você tem que se mexer mais. É isso aí. Então a dívida também te faz isso. É, por exemplo, eu quando fui assinar um contrato com o Tutinha, eu vou fazer essa revelação. Ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça, do Tutinha. Eu estava renovando o contrato com pânico, né? E a Paula estava grávida da Lolo. E eu tinha acabado... É o segundo filho. É o segundo filho. E como eu perdi o meu escritório, que ia virar o quarto da Lolo, eu falei, cara, eu preciso de um apartamento com um escritório para eu ter meu lugar de criação. Eu sou um cara problemático. Ficar no seu canto. Eu não sou um cara problemático. Então eu preciso ter minhas loucuras. Eu sou um cara doido mesmo. É? Eu sou bem bastante. Faz nada, né, cara doido? E aí eu comprei um outro apartamento para poder ter e tal, onde eu estou hoje. E aí, quando eu fui assinar o contrato, eu falei, pô, Tutinha, eu comprei um apartamento. Ele disse, você comprou um apartamento, hein? Aí eu falei, eu comprei ele. É dívida? Eu falei, é, que ótimo. Você vai trabalhar pra caralho pra mim. Mas é, ué. Um artista com dívida vai trabalhar, meu. Que ótimo o contrato que eu estou fazendo. Compra mais um. Então, tipo assim, exatamente essa teoria que você está falando. A dívida, boa. Porque é uma dívida boa, vai. Eu estou... Não é gastar um negócio superfluo. Bem bobeira, né?